Pois é, nós estamos voltando com a Cidade Alerta, agora vamos entrevistar os nossos amigos aqui, o comandante Protássio e o Alex, não, Protássio, Alex, coordenador da Guarda Municipal de Nossa Senhora do Socorro. Esses guerreiros vêm realizando um excelente trabalho. Mais recentemente, uma unidade de saúde foi arrombada, mas não foi um arrombamento qualquer na Protássio. Os elementos utilizaram um facão. Como é que foi a história? Boa noite, Douglas. Boa noite, transmissor da Cidade Alerta. Primeiro, agradecer a você. E pegando as palavras do Coronel Brandão, foi um investimento que nós fizemos alto, dentro do Pundinal da Sumil, determinou que fosse a tecnologia implantada. E hoje conseguimos praticamente mais de 90% impedir roubos e furtos. E ontem tivemos mais uma ação da Guarda Municipal impedir mais um furto, graças a nossa equipe, nosso coordenador Alex. Vocês têm monitoramento em todas as unidades, é exemplo desta unidade de saúde? Hoje nós temos 100% das unidades escolares, 100% das unidades de saúde. O monitoramento? O monitoramento, o vídeo monitoramento. Que hora aconteceu isso, Protássio? Vou passar aqui para o nosso coordenador Alex, foi ele que estava à frente da missão. O Alex que é do Hop, a Guarda Municipal, inclusive tudo é filmado aqui, toda essa palavra. Como é que foi exatamente? Boa noite, Douglas. Boa noite a todos que estão assistindo. Por volta das 17h30, a nossa central de monitoramento, que trabalha durante 24 horas, e ontem não foi diferente, ela detectou um alarme de furto vindo da unidade. De imediato, nós solicitamos a equipe mais próxima, que foi a equipe do Gama, que é o nosso grupamento de apoio ao meio ambiente, que fazia rondas pela feira do Conjunto Fernando Collo. E chegando no local, o pessoal do Gama constatou indícios de arrombamento. Nesse exato momento, a gente perdeu as imagens das câmeras, o que serviu de indício e me orientou para colocar mais uma viatura no local. Dessa vez, acionamos a guarnição do Hop, que é o nosso grupamento de rondas operacionais, que ao chegar ao local, fez a incursão no prédio e conseguiu constatar vários objetos e pertences da unidade já do lado de fora do pátio. Ao receber essa informação, eu e minha guarnição nos deslocamos para o local com a chave da unidade, fizemos a incursão tática e fomos fazendo varreduras cômodo a cômodo da unidade. Nesses cômodos, no último deles, nós acabamos identificando um indivíduo escondido debaixo de uma série de colchonetes em posse de um facão. Foram feitas... Escondido com um facão escondido debaixo dos colchonetes. Exatamente. Foi isso mesmo? Exatamente. E aí fomos fazer algumas perguntas a ele, ele confessou que teria arrombado todas as portas da unidade, né? E o facão, ele foi utilizado para arrombar o cadeado de uma portinhola da grade externa, por onde ele passou, que era coisa de 15 a 20 centímetros quadrados. E ele passou por esse buraco e começou a danificar todo o prédio. Fala, que se eu for plotagem aqui, eu inclusive quero trazer vocês com mais tempo aqui para a gente conversar que tem muito socorro, um município muito complexo. A Ronda Maria da Penha, como é que vem sendo feito esse trabalho sensacional lá na Ronda Maria da Penha? É, Duga, você falou agora, e tem um investimento muito alto na guarda. Hoje a guarda, hoje, nós temos seis viaturas, equipamento como colete balístico, armamento, munições. Essa pratura Maria da Penha, nós já estamos plantando ela, que estaria indo para a rua agora. Teve recentemente, a doutora Rosa Jane, ela é juíza de direito, na cor da grande apoio, está fazendo somente um convênio entre o Tribunal de Justiça e a administração do nosso socorro com a Guarda Municipal, para que nós implantamos a Ronda não, a Patrulha Maria da Penha. A Ronda é a Polícia Militar, a Guarda Municipal é a Patrulha Maria da Penha. Muito obrigado a vocês, vou convidar vocês para mais oportunidades, um tempo maior para vocês, tá bom?